Música Há 42 anos, a livraria da esquina atendia apenas públicos infantis, mas foi pensando em seu desenvolvimento que decidimos mudar. Nova livraria da esquina, há 42 anos, acompanhando seu desenvolvimento. Música Nossa, gente, eu estou atolada de tarefas. Nossa, e eu? Amanhã tem um debate para a bolsa de valores. Nossa, eu estou com fogo. Nossa, eu também. Vamos para a nova cantina. Então, venha você também conferir o novo refúgio universitário. Música Nova livraria da esquina, há 42 anos com o Kelmer na minha frente. Música Música